É um fuzil de airsoft, não é de verdade, mas olha só a engelca da vagabundagem, fizeram um encaixe, um 38, que é de verdade, tem um encaixe aqui, a ponta do 38, encaixou aqui, já encaixa perfeitamente, aí com a abraçadeira eles apertam aqui para não sair com disparo, mas é totalmente funcional, o 38 carregado, potencializa o revolver 38, transformando praticamente no fuzil. Obrigado.